Música E aí galera, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um episódio de Naruto e Pudem Mano, no último episódio eu falei pra vocês deixarem aí no comentário o nick de vocês Então, muita pessoinha deixou o nick aqui, mano Eu já entrei aqui no servidor Saca só, mano Os bichão que eu já tenho aqui, mano Olha esses doidos aqui, ó Olha o que esse cara diz, mano O taquiscalador não usa corda e sim concentra a chakra nos pés Esse é bom Esse cara é bom Fala pra esse doido, mano Vamos ver esse outro aqui, velho Esse outro doidão aqui, ó Eu serei Hokaku Mano, quem será Hokaku? Seria eu Você sai pra lá Enfim, eu tava com... Tô vendo o nick ali dentro, mas tudo bem Mas ok, né? O que que tá no servidor aqui? Meu Deus do céu Duda, Mor... O que que você tá fazendo aqui dentro do servidor? Oi? Tudo bom? Até você tá jogando? Então, tudo bom? Ei, peraí, você tá jogando... Quem que é seu discípulo? Tipo, o meu é o Naruto E o seu? O meu é o Sasuke? O Sasuke? Tá brincando comigo, né? Não Cadê o Admin, servidor? Eu quero conversar com ele Alô, Admin? Por favor Vem conversar comigo aqui Cada um tem o que merece? Não Tudo bem? Tudo bem? Eu sou um Uzumaki Você é um... Você pode usar a Sharingan E tá usando... Ah, ok, ok Tá muito certo isso Enfim, o que eu tava falando aqui É que a galerinha colocou lá nos comentários E cada um colocou uma piada Alguma coisinha Isso aqui é o Max O que que ele colocou? Ninja renegado pelas sombras Sempre fazendo o bem Para o mundo Sem ninguém perceber Nossa, que profundo Esse é aquele... Sabe aquele gótico que... Gótico trevoso Que é do glitter, na verdade Que quer fazer o bem pra todo mundo Mas se diz gótico Então, é ele Esse daqui Vamos ver se tem mais um ninja aqui Ih, rapaz Tem mais um ninja aqui Que é o Gohan Gamer Ele só dá oi mesmo Só dá oi Só dá oi Então, Gohan Você não tem nenhuma fase especial Mas é o seguinte Você sabe que cada episódio aqui Nós tem uma missão pra fazer E dessa vez A nossa missão Vai ser ir pro exame Eu ia falar uma coisa Não é do mesmo Vai ir pro exame Genin Que é pra nós ganhar a nossa bandana Nós tem que ser rápido Porque daqui a pouco Começa o Chunin E nós ainda não completou foi nada Então Só vamos dar mais um grau Aqui pela cidade Aí depois nós vai lá Fazer o nosso exame Falei, você aprendeu algum? Mas tem Então Eu não aprendi nada O Naruto não quer me ensinar nada Não aprendeu nada? Não Eu sei fazer substitution Como? Meu Deus Tudo bem? Cadê o admin desse lugar aqui? Pelo amor de Deus Por que que o meu não pode me ensinar nada? Mas tudo bem, né? Fazer o que? A vida é assim Enfim Vem pra cá, amor Que deve... Quero ver se não tem mais alguém Alguém aqui Pra estar mostrando Que quem tem aquele comentário criativo Deixa aquele like boladão Ele fica, né? Vai aparecer aí De um jeito ou de outro Aparece Vamos ver se tem aqui na parte do... Dos Uchihas Que eu não sei se colocou Dos Uchihas Ah não, tem mais um lá Tem mais um que foi brotado Ali Rapaz, vamos ver como que ele é Meu amigo do céu Leozinho Gamer É o Leozinho Gamer Leozinho Nossa Perdoa, mas ele tem um bigodinho Hum, rapaz do céu Vamos ver o que que ele diz Meu nome é o Tio Leozinho Gamer Eu odeio um monte de coisa E particularmente não gosto de nada Ué O que eu tenho não é um sonho Porque eu vou tornar realidade Vou restaurar o meu clã E matar o Tio Gamer Pô, meu amigo do céu Você... É meio agressivo você, hein? Você é um pouquinho mingativo? Tudo bem É, tchau Vamos embora daqui, mano Sabe aquelas pessoas que foram traídas Tipo, traídas por namorada Essas coisas E daí planeja vingança Promete vingança É Então, é ele Ah, não, é do seu crã, tá Mas é dos Uchihas Sabe por quê? Parece muito Então, o Itachi Que era pra ser o seu tio O que aconteceu? Ele acabou destruindo a vila dos Uchihas inteiro Mas isso foi porque Konoha pediu Ah, é um trambolho todo Aí é uma história muito longa, muito longa Então o Sasuke, que é o seu cultor Ele matou o Itachi Depois ele descobriu que o Itachi Não fez por querer Enfim É uma longa história Você depois fala com o seu tutor Que ele se explica Sim, sim Mas chega de papo Vamos logo pro nosso treino ninja Porque nós temos que correr contra o tempo Antes que acaba o tempo De nós se inscrever pro exame Chunin E nós nem Genin virou ainda Nem Genin Mas vambora Eu só não sei aonde Mas tu tá caçando chaca Nossa, você pode... Oh, como você vai pra correr rápido? Ué? Não aprendeu isso também? Não, o Naruto não me ensina nada Ele só fala Vai lá e busca um pão pra mim Eu tenho lá e compro um pão pra mim Ah, tá entendendo Então não é por aqui não Não, acho que não é por aqui não, né? Ah, não, pera Eu acho que tem uma saída aqui Deixa eu ver se é por aí Acho que é por aí mesmo, né? Ai, ai, cadê o sol bonito? Alguém me diz onde tá o sol? Vou bater palco Ah, não tem sol sim Ah, vambora Você serve que tá doido Não, eu acho que era pra cá, né? Ele falou que era pegando É, eu acho que era pra cá Ele falou pra nós seguir as árvores Mas ele esqueceu que... Então, tem dois caminhos Não, é pra cá Confia no meu instinto ninja Eu tô sentindo que é pra cá Vai Deixa eu até ir devagar Já que tu não pode correr Bom Depois vamos lutar Quero ver se você é boa mesmo Ó, lembrando que eu não sei nada Eu sei dar soco Sabe dar soco? É, você pode se transportar Os lá substituindo Eu não sei fazer essas coisas Eu tô meio triste Tô meio bolado Depressão Ó, ó o botãozinho de doido Vamos entrar aqui nessa mata aqui Deixa eu ver se é aqui Tem alguma mata louca aí Meu Deus, tem muita mata louca por aqui Então Ele falou que vai se encortar um caminho No meio da árvore aqui, mano Que eu não chegava lá Né? O seu sensei não falou o caminho pra você, não? Não Ele não me informou nada Ele é tipo Eu te ensino as coisas e tu se vira Ah, entendi E joga no mundo Entendi Mas pelo menos eu ensino, né? É, pelo menos ele ensinou algumas coisas Eu não tô me virando sozinha Já no meu caso O Tchum não sabe nem o caminho E nem nada, né? Mas ele prometeu pra mim Que vai me ensinar depois Então, quantas vezes ele já prometeu isso? Olha Não vamos entrar em detalhes, tá? Tá bom Vamos seguir aqui O meu tutor, ele sabe o que diz Tá bom Eu só preciso achar onde é Tá? Tá Porque eu acho que Que nós está perdido 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 Também tô achando isso Acho que nós está perdido Eu já não sei mais onde é Mas vamos continuar seguindo o caminho aqui Eu espero que nós esteja pro caminho certo Eu realmente no fundo do meu coração também espero Olha, nós tínhamos que só seguir o caminho Mas nós já saímos do caminho, né? Então É que o caminho acabou ali, né? É, mas deve estar por aqui Não sei, vamos embora Vamos cortar a árvore Eu não consigo pular alto Mais Eu consigo Não, não Eu vou quebrando a árvore aqui mesmo Porque eu sou doido Fazer o que? Aí, cobrei tudo Espero que ninguém sinta falta De algumas coisas Mas eu Então, acho que não Tem bastante árvore por aqui Ninguém vai sentir falta Eu vou num lugar aqui Mas eu acho que não é aqui ainda não Também acho que não Eu, sinceramente, não sei onde é não Ele falou que era dentro das árvores Ia ter uns troncos lá esperando nós Que era lá pra nós fazer a nossa missão Que era pra pegar os sumos Muito Muito específico, ele Olha Realmente É complicado Tem até um troço de lavar aqui, mas tudo bem Mas deve ser por aqui Mas uma hora nós achamos Não quero ir por cima das árvores pra ver se você não acha Beleza Pode ir por cima das árvores Eu não Mas uma hora nós achamos Deixa eu ver onde eu tô aqui Que droga Eu não consigo pular alto o suficiente Dessas árvores Elas são muito altas Entendi Então, eu não sei onde é que tu tá Eu tô num caminho Eu também tô num caminho Eu acho que a dor ainda vai chegar nesse tempo Finalmente Caraca, acho que eu cansei Então Também Agora vem a Power Party Porque agora a gente tem que achar os sinos Então Eu não sei como achar os sinos Também não Eu não sei Eu lembro que A única coisa que eu sei fazer É dar esses pulão louco aqui E eu sei fazer isso aqui também Carregar o chakra Eu só não sei como vai pra pular alto Pular alto até que eu pular um pouquinho Mas não tem como alcançar Se é muito alto É muito alto Por cima É que ele fica aqui nessa floresta Ele falou que tá escondido aqui Eu não sei Ele só falou isso Vai lá na floresta Olha lá Que vai estar escondido lá Aí eu Tá bom, né? Sim No chão não seria nem ferrando Deixa eu vir aqui Deve estar aqui em cima Não é possível Opa, tem alguma coisa estranha aqui Nessa árvore aqui Tô indo aí Tô indo aí Deixa eu ver Ó, tem um baú aqui Ó, tem uma chave Eita Ó, eu peguei um Falta mais um Falta o seu Onde será que vai estar? Tá em cima das árvores Ó, descobri que tá em cima das árvores Tá bom Vamos procurar Que não está procurando Precisa de mais um Vê se você não acha algum baú aí Porque nós só precisamos de umzinho Só A gente já pode ir ali pra floresta Que a próxima etapa é a floresta da morte Rapaz do céu Eu tô procurando Mas tá bom Tava visível ou tava escondido na sua hora? Tava escondido Tava dentro da árvore Ué? Dentro da árvore Eu acho algum buraco dentro da árvore aí Eu tô procurando No topinho dela Não por aí Eu tô procurando mesmo Eu acho que é aqui em volta Calma aí Eu tô indo Eu acho que é em volta desse trem aqui É pra ser, né? Não sei No meio, pelo menos eu achei que ia em volta Deixa eu ver se não tá pra cá Se te ajudar a achar esse Caraca, nós Os caras escondem muito bem isso aqui mesmo Né? Os caras são um verdadeiro ninja mesmo Pra esconder essas coisas? Meio único pra falar isso Mas tudo bem Deixa eu ver É, tá bem escondido que eu não faço menino Eu também não faço menino ainda Enfim Tá bom Você tá vindo já? Tô Então vambora, vambora Vambora que vai estar chegando Aqui, já tô vendo a entrada Que? Rapaz do céu Tá indo Tá indo, tá indo Me espera, meu Deus Eu não quero ser a burrona que chegou por último Nós já é o burrão que chegou por último já Tá? Já comenta aí Mas aí é porque Tu é discípulo do Naruto Daí soa menos burro pra ti Porque já é esperado Mas o Naruto é como burro Ele só é como herói Olha, tá aqui o nosso escuro Que nós temos que proteger A nossa bandana Agora se nós tá ninja Rapaz Pegou Pegou o seu Agora sim Uh, agora nós tá ninja Agora sim Mas agora Eu só preciso aprender coisa ninja, né Deixa eu só Deixa o meu Então Só preciso aprender coisa ninja Mas tudo bem Ó É o seguinte Eu não sei se você sabe Mas aqui Nós temos que pegar um outro desse aqui Nós temos que pegar um outro desse aqui Um outro do quê? Do scroll Tá? Nós temos que pegar um outro Pra nós podermos se classificar pro exame Vamos torcer Que o cara que esteja aqui Como é que é o outro? Eu não sei Vai ser uma cor diferente Indiferente Pode ser uma cor diferente Mas tem um problema Ah Vamos rezar pro cara que nós achamos que seja legal Ou seja um fracote Tomara? Um dos dois Um dos dois vai ser sem dúvida Já tá explodido aqui Já O que que tá acontecendo? É Eu tô com medo Loki Loki Olha só os babaquinha Loki Que isso? Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô O que eu tô fazendo aqui? Eu tô na prova Eu tô na prova Você também Tá explodindo aí Loki Ó Ô Que isso Loki Ô Ô Ô Ô Pera Pera Você não tá com um negócio de Konoha Quem que é seu discípulo? Ai ai O meu discípulo é um dos melhores Vou dar uma chance de você escolher antes que eu mate vocês dois Escolher? Ah Acha que é bom Como assim Loki Você tá O meu discípulo é o Pen Tá brincadeira comigo né Não O seu pelo visto deve ser o Naruto Atrasado pra prova Acertei? É Cadê o admin pra ele dar bug aqui? Eu não tô gostando Não tô gostando aqui Ô Loki E o dela deve ser do Sajk Acha que é bom Mas nunca é Quer testar? Ai meu Deus Aí eu for cruzado aqui agora Ferrou Eu quero Calma calma Gente vamos ser amigos sabe Não precisa ser mal assim Loki Sabe É O que tá acontecendo? Vai dizer que você quer descer o Konoha também É só o que falta Ai meu Deus do céu Você não O que? Já tá destruindo tudo aqui mesmo né Eu quero destruir o Konoha também É o que que me falta Não Mas você não sabe Da surpresa que o Pen Vai fazer Em Konoha Vai embora Vai embora Não vai voltar nunca Acho que ele vai Vai embora mesmo Mano Deixa aqui Eu preciso dar um supapo Vem cá Porque infelizmente o Naruto Não me ensinou a subir nas coisas Sabe Ai meu Deus O seu Ai O Nagato vai destruir o Konoha E eu vou ajudar ele Só que primeiro Eu vou acabar com vocês dois Então desce que então Correbenta-se agora Eu te arrebento no modo Ninja não Vem cá homem Só quero ver Meu Deus Não 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 Brincadeira 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 Não Tá bom 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 Acaba comigo Não Não Então Por favor Deixa eu treinar Faz o seguinte Vamos nos enfrentar no exame Chunin É isso Lá nós pode batalhar até a morte Tá não até a morte Mas enfim Você entendeu Você é tão fraco Que me dá até sono Isso eu vou ver de camarote Eu concordo com você Quantos scrolls você já pegou? Eu só tenho um só Que ganha agora Sabe Eu acabei de chegar Ai caramba Ainda bem que Olha só minhas costas Tá olhando? Você já tem já tudo Eu tenho tudo Eu já tenho os três E mais do que isso Eu tenho cinco Nossa O bom né gente Exato Por isso que eu não vou acabar com você Porque eu já acabei com tanta gente hoje Que eu tô até cansado Então você vai deixar eu ir embora Procurar o Mas peraí Não tem mais ninguém? O que? O que você falou? Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém? Ué Eu por enquanto Não achei mais ninguém Porque eu Já acabei com tanta pessoa já Então Loki Você não queria ser amigo assim Doar um pra mim Um pra tudo? Nós se enfrenta lá No exame Chunin Lá O que vocês vão me dar em troca depois? Eu posso te pagar Um homem É Eu te dou um abraço É o que tá tendo Eu não quero Vou falar bem sincero Nós não tem nada Eu cheguei a ter dado É realmente Eu tô aqui pouco tempo Aqui Parece que você tá mais tempo Meu Deus Só que você que Você já sabe jutsu? Sim Eu sou muito mais forte que você Amor Amor Só a gente não sabe Só tu não sabe Na verdade Porque eu também sei Então Loki Tá vendo que minha situação Tá bem crítica A Duda Já sabe Você já sabe Eu não sei Você derrotou 5 ninjas Vamos esquecer aqui Que você quase me matou Me arruma aí Por favor Tá bom então Eu vou cobrar Eu tô precisando pra entrar lá Aí lá na prova Lá do exame Lá se quebra E eu faço o que você quer Eu não sei o que é Mas eu juro que eu faço Se eu contar agora Vai estragar a surpresa Ai meu Deus Pelo amor de Deus Pensa o que você tá fazendo Loki Não queira destruir Konoha não Loki Pense bem Pense bem Converse lá com o tutor Quem vai destruir Konoha Vai ser o Nagato Eu só vou ajudar ele Não mas Então você pode desfazer Esse plano dele Eu não desfaço O plano de inimigos De amigos né Eu só Destruo os meus inimigos E que eu saiba Por enquanto Eu não tenho uma raiva Tão grande de você Por isso que eu vou deixar você vivo Ai meu Deus Então tá bom Loki Sabe Você tá muito forte Muito obrigado Lá pela ajuda Depois você fala E qual é o nome Da outra discípula Fraquinha Fraquinha Outra é a toda Ela Fica até Pelo amor de Deus Beleza Beleza Ela é de ser Sask Sabe uma Sask Cheia de marra Essas coisas né É o Tihra Tô ouvindo Sabe como é o Tihra Falou Meu Deus Ele sabe Meu Deus Corre Pelo amor de Deus Você conseguiu chegar aqui Ó O Loki Ele entregou dois Obrigada Nós tem dois Então agora Eu tinha um preto também Nossa Eu acho que o Loki Deixou pra trás Isso aí Mas é o seguinte Agora nós temos que treinar muito 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 mesmo Porque agora Vai começar o torneio Do evento Shunin Outra é o Tihra 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma